E aí galera, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para o motopasseio do aniversário do batalhão de polícia de trânsito do estado do Paraná, aniversário número 64, se você procurar um ano atrás já tem um vídeo também daqui do evento, sempre estamos aí participando de diversas motos, todos os estilos Harley's, Xadons, XTzeros, X-Jateros, Striteiros, CBzeros, tudo que tem, vamos ver os CB1000s vindo ali, olha que lindo gente, eu adoro isso. E aí E aí E aí E aí Dá tchauzinho pra nós, tio! Tchau! Olha que imagem linda! Não sei se deu pra capturar essa imagem. Olha que imagem linda, gente! As motos subindo, tá piscando, tá gravando, é nóis! A lua tá de rachar, velho! Nossa, vai subir os palitinhos, velho! A lua tá de rachar. A lua tá de rachar, velho! 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 A lua tá de rachar. A lua tá de rachar. Ah, eu queria encabeçar de volta lá, filha! Me ferrei! Olha que imagem linda! A lua tá de rachar, velho! A lua tá de rachar, velho! A lua tá de rachar, velho! Tô quase chegando lá na encabeçada, filha! Isso é louco, tio! Olha a velocidade! Olha a velocidade! Só brincadeira! Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. 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 Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Vamos lá. Será que vai passar todo mundo já ali? Vamos embora. Vamos embora ou vamos, velho? Vamos embora ou vamos? Putz, eu vou embora. Vamos cortar aqui.